E me causa prazer aloer essa risa que tanto senti E saber que por esse momento nada cambiou E me traz tantos recuerdos de uma época que eu vivi E aí pensas que darte, pero eu não estou aí Essa, essa luna sobre o mar Que tu cara me hace revoltar E aí pensas que darte, pero eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí Cada vez que te vejo A noite se transforma em uma série de recuerdos E aí pensas que darte, eu não estou aí Cada vez que te vejo Cada vez que te vejo Cada vez que te vejo E aí pensas que darte, eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí E aí pensas que darte, eu não estou aí Cada vez que te vejo 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 Tchau Tchau, tchau.